E hoje aqui, o dia 3 em Belém, tô chegando aqui ó, na ilha do Mosqueiro. É isso mesmo, Mosqueiro, nossa praia, nossa casa. E esse é o portal de entrada, a ilha do Mosqueiro dá pra vir de carro, fica a 70km do centro de Belém e agora vamos curtir um pouquinho das praias do Mosqueiro, hoje no Belém, dia 3. Vamos comigo então, agora. E acabei de chegar aqui na praia de Maraú. Maraú, com H, isso mesmo, Maraú, fica aqui na baia do Marajó e lá no finalzinho é onde fica a ilha de Marajó. Solzinho, praia só minha. Vou então cair agora aqui nessa praia de Rio pra dar aquela refrescada. E andando aqui ó, continuação da praia de Maraú. Tem um pé aqui atrás de Taperebá. É o Cajá, que você conhece aí como Cajá, parece até uma Siriguela. Ó aqui ó, esse é o Taperebá. Vamos experimentar aqui agora. Cajazinho, é azedo, esse aqui tá azedo. Um pé aqui carregado de Taperebá. E aí, já experimentou Taperebá aqui em Belém do Pará? Uma delícia, né? Vamos comer mais um pouquinho aqui. Hum, tá gostoso. Um pé na praia, comendo Taperebázinho. E pra variar, o tempo deu uma virada. Já já tá vindo chuva. E chegamos aqui agora na Praia do Paraíso. Que é bem simples, dia de semana é totalmente vazio. Os restaurantes praticamente não funcionam. Sábado e domingo, lota. Essa é a Praia do Paraíso. Aqui na Ilha do Mosqueiro. Vamos pra mais coisa? Vamos ver mais praia então. Torcer pro sol sair de novo. E aqui na ponte da Ilha do Mosqueiro. Chegam os barcos aqui com o peixinho fresco. O peixinho tá tão fresco, mas tá tão fresco. Que eu encostei nele ali e ele disse. Ai, peixe fresco aqui na ponte do Mosqueiro. Esquece essa piada aí. E só vem aqui conhecer. E de repente comprar um peixinho pra fazer em casa. E aqui passando por mais uma prainha. Aqui da Ilha do Mosqueiro. Mas o tempo não tá ajudando nem um pouco, né? Pelo menos tô conhecendo aqui todas as praias. E ó, pra você ter ideia. Isso aqui é rio. Não é mar não. E essa baía que cerca aqui é a Ilha do Mosqueiro. É a Baía do Marajó. E a Ilha do Marajó tá lá no final. É uma ilha gigantesca. Que vai ficar pra próxima viagem. Porque não vai dar tempo. É sempre bom passar um tempinho maior na Ilha do Marajó. Fica lá dois dias ou passa pelo menos uma noite pra conhecer e curtir a Ilha do Marajó. E de repente experimentar o filé marajoara. Que é o filé da carne de búfalo com queijo mussarela de búfalo também por cima derretido. Me disseram que derrete na boca. Não vai ser dessa vez que eu vou provar. Fica pra próxima. Então vamos ver o que tem mais aqui de praia. O que tem aqui ainda na Ilha do Mosqueiro. Não tem muita coisa não pra falar a verdade. Tá sendo um passeio bem light, bem tranquilo. Só pra conhecer mesmo. E o tempinho que não ajudou nem um pouco. Mas... Tá valendo. Aqui é assim. A gente sai andando e conhecendo do mesmo jeito. O importante é conhecer esses novos lugares. Conhecer novas pessoas, novos sabores. E eu acabei de comer. Foi uma caldeirada. Essa sim. Bem light. Um prato bem light. Porque é peixe ensopado com um monte de legumes. Batata, pimentão, tomate, cebola. E aí vem um arroz e um pirãozinho pra acompanhar. Ó. Caldeirada. É o pedido. E sempre que for pedir, peça com peixe filhote. Delícia. O filhote, na verdade, é o peixe da Piraíba. Até 60 quilos, ele é chamado de filhote. Por isso que ele tem um nome. Mas o original mesmo é a Piraíba. Passou de 60 quilos, o peixe fica gigante. A carne muito fibrosa. E aí ele volta a ser chamado de Piraíba. Curioso, né? Mas sempre peça então o filhote. Que é esse peixe de até 60 quilos. E aqui na vila da Ilha do Mosqueiro, o centro da Ilha do Mosqueiro, tem essa igreja aqui, que é a igreja de Nossa Senhora do Ó. É isso mesmo. Ó significa infinito. É o amor infinito que Nossa Senhora tem. E ela é a padroeira aqui da cidade. Padroeira da Ilha do Mosqueiro. Logo aqui atrás também tem o mercado municipal. E aqui no meio, a tapiocaria. E eu vou comer uma tapioca ali agora. E tomar um cafezinho pra finalizar o passeio e voltar pra Belém. Dia de hoje tranquilo lá na Ilha do Mosqueiro. Se você gostou então desse vídeo, lembra de deixar o seu joinha aqui embaixo. Dá-lhe like aí embaixo. Pode compartilhar esse vídeo à vontade também. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem muito vídeo aí. Eu tô fazendo um vídeo de cada dia que eu tô experimentando. Que eu tô vivendo aqui em Belém. Se você quer acompanhar então, segue aqui. Acompanhe os vídeos. Vai lá também no meu Instagram. Cristiano Prata. Eat Travel Smile. E dá uma olhadinha nos destaques lá dos stories. Tem muita coisa legal. Muita dica de prata. Sensacional. Pra você também vir aqui conhecer a capital do Pará. Amanhã tem mais. Te espero então. Já, já. Tchau. Tchau, tchau.